Se amanhã surgir uma pesquisa que a Dilma estiver dando uma patinada, uma regredida, esse pessoal que está apoiando a Dilma hoje vai procurar o aprisco do Serra. Mas não a candidatura única? Não, eles estão preferindo, esse pessoal que está no parlamento, prefere um acerto que pareça seguro. Agora eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma candidatura com tempo suficiente e espaço na mídia para conversar, nós ganharemos a eleição presidência da república. Por que ganharíamos? Porque o que vale no Brasil hoje é o discurso de amor ao país, o discurso nacionalista, o discurso de respeito ao povo. O que somos? Uma nação ou um mercado? Uma nação respeitando o nosso povo, consolidada com amor, com solidariedade? Ou um mercado à disposição dos especuladores que quebraram o mundo? Estão mandando no Brasil, mas quebraram o mundo, arrebentaram os Estados Unidos com esse desejo maluco de ganância? Mas temos, na sociedade brasileira, movimentos de reação. Um deles é a campanha da CNBB, a campanha da fraternidade. Não se pode servir a Deus e a mamon. E ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque mamon é uma espécie de um DAS do diabo, né? Um cargo subordinado ao capeta, que representa o dinheiro. Não é o próprio diabo, mas é um preposto do satanás. E a CNBB está com essa campanha que é maravilhosa. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir ao povo e ao capital vadio, ao capital financeiro. E essa mensagem mexe com o país. Mexe comigo. E mexe comigo porque eu sou um brasileiro. Mexe em função da minha formação, eu me empolgo, eu governei o Paraná, sim. E consegui empolgar uma boa parte da população e ter sucesso no governo. E este é o caminho do Brasil. E que bom se fosse agora esse caminho tomado. Governador, há uma contradição, há uma incongruência. O senhor elogia o presidente Lula e, muito bem, ele merece elogios. Mas ele é o responsável, em última análise, por esse lucro absurdo dos bancos. Ainda, nesses dias, do Banco do Brasil, jamais lucrou como está lucrando. E os bancos privados e a especulação financeira, isso também não deve ser debitado ao Lula? Debitado e creditado. O sucesso, debitado o erro. Sem que ocorra com isso o risco de ser chamado de direitista. O Gramsci analisa muito bem isso. Não existe o sujeito mal de forma absoluta, nem bom de forma absoluta. E o Lula foi muito positivo para o Brasil. Você imaginou o Brasil na mão do Alckmin? PFP, aquela coisa maluca toda? Pelo menos ele dizia o que ele queria. Dizia o que ele queria e perdeu por isso. O Lula escreveu uma carta se desdizendo, antes de assumir. O Lula, num determinado momento, fez esse acordo com o capital. Foi uma circunstância da política. E eu me empenho hoje para que o Brasil se livre desse acordo, que é o mesmo do Serra, que não diz um ui, um ai a respeito da macroeconomia. Estão na mão dessa gente que domina a imprensa. Onde é que eu poderia estar falando isso que eu falo com você se não fosse na Paraná Educativa? Você acha que a Globo me daria um espaço? Não. É pau no Requião. Ou então silêncio. Transformam pequenos erros ou pequenos desacertos, quando existem, ou fabricam pequenos erros e desacertos, editam matérias para tentar desconstruir, desmoralizar a política nacionalista do Estado do Paraná. Governador, falar em desacertos. Esta semana, o senhor veio de Itacape-Burduna, em cima do ministro do Planejamento, a respeito da construção de uma ferrovia, que parece que seria superfaturada lá, e o senhor não deixou que isso acontecesse. Como é que foi isso? Não só isso, não só superfaturada. É um assunto interessantíssimo. O Paulo Bernardo me liga, e o governador do Paraná queria falar comigo. Domingo de manhã. Ligou no sábado, se não me engano. Tudo bom, Paulo? Estou lá na granja do Canguiri. Ele me apareceu lá. Ele e um tal de Bernardo Figueiredo, que era assessor da Casa Civil. Ele me disse o seguinte. Olha, o governo quer fazer um trecho dessa estrada aqui, e nós podemos fazer através de um PPP. Eu já boto as barbas de molho com PPP. Explica aí como é, Paulo. Não, essa estrada vai custar 540 milhões de reais. Eu tinha um orçamento da estrada de 150. E essa estrada já tinha sido orçada pelo Ministério do Planejamento em 200, depois em 220. E havia uma emenda no orçamento da União de 220 para ser construída. Então vamos dizer que o meu orçamento de 150 valesse menos que o dele. Na verdade vale mais, porque nós fazemos mais barato. E muitas vezes fazemos com parceria com o Exército Brasileiro. Mas tudo bem. Então de 150 para 540, ou de 200 ou 220 para 540. Subiu o preço da estrada. Mas e daí? Como é que vai fazer isso? Bom, a LL fará a estrada. Bom, se a LL quer fazer a estrada, ela já é concessionária. O trecho não é do Paraná. Nós temos lá um trecho de concessão nossa, que é o da Ferroeste. De Guarapuava até Cascavel. São 240 quilômetros, mais ou menos. A LL vai fazer, ela paga o que ela quiser. Não, é um PPP. O que é um PPP? O governo paga 60%. Ou seja, estaria pagando, no cálculo da Secretaria do Planejamento, 100 milhões a mais do que o orçado anteriormente. E a LL paga o que remanesce, paga a diferença. Mas vai pagar como? Não. Vai pagar da seguinte maneira. Nós perdoamos a dívida da LL com a concessão. Ela paga 52 milhões de reais por ano pela concessão da Rede Ferroviária Federal. E ela, com esses 52 milhões por ano, paga a parte que lhe cabe na parceria público-privada ao BNDES. E Andrade Gutierrez constrói a estrada. Olha, eu não aceito isso de maneira alguma. Vocês não podem doar o dinheiro público que a LL paga, e um dinheiro miserável daquela picaretagem que foi a privatização das ferrovias no governo do Fernando Henrique. A LL. Porque como terminaria isso? 540 milhões a estrada. A LL não pagaria nada, porque ela estaria investindo aquilo que ela teria que pagar a União. Ficava dona do tramo. E esse tramo seria amortizado com o preço de 540 milhões de reais no transporte dos grãos do sudoeste do Paraná. Daí pegava a nossa estrada. Nós tínhamos que pagar mais ou menos 100 reais por tonelada. Ou seja, inviabilizava a nossa estrada. Eu disse, não aceito isso. Se vocês fizerem isso, eu vou denunciar. Já tem algum tempo isso. Acabou. Não falaram mais no assunto. Eu fiquei quieto. Hoje eles estão dizendo, não, 540, tem um dado da agência do governo, 540, mas estão se referindo a outra estrada, a outro trecho, a outra coisa. O que eu coloquei para você é a verdade cristalina única. Bom, o Paulo Bernardo vai à televisão outro dia, Gazeta do Povo, aqueles jornais da direitona, jornais que eu não financio, que eu não subsidio, e diz, o Paraná está recebendo muito pouca verba do governo federal. Se imagina. Este cara é um ministro do planejamento paranaense, que eu estou recebendo pouca verba. Porque o Requião não vai à Brasília brigar por verba. Não é verdade. O gerenciador de programa do meu governo é o Enio Verde. presidente do PT do Paraná, quadro porreta, bacana, trabalhou com muita firmeza, e nós entupimos o governo federal de projeto. O que é que esse cara queria que eu fizesse, esse ministro do planejamento? Que eu fosse negociar a posição política, pedir favor, ou aceitasse esta batifaria em que a LL ganhava um tramo de estrada sem não ter por ele pagado nada, e que ia ser pago a fim e ao cabo pelos agricultores do Paraná, com o pedágio, me transformaria no patrono do pedágio. Por que foi falar comigo se a estrada nem estadual era? Porque ele queria ver se acertava a complacência. O que que, como o Lula chamaria esse negócio, com toda a franqueza, meu amigo Lula, meu amigo Lula chamaria o que o Paulo Bernardo me propôs de maracutaia. E maracutaia no Paraná nós não fazemos. Governador, vamos fazer mais um pequeno intervalo aqui no Falando Francamente, retornaremos em seguida. Aguarde.